Pedem-nos para calcular o quociente entre estes dois polinómios. E dizem-nos ainda que podemos apresentar a resposta na forma de um só polinómio ou com uma soma de um polinómio com uma constante sobre x mais 2, em que p de x é um polinómio e k é um número inteiro. Muito bem, se estivéssemos a fazer isto na Khan Academy, teríamos de colocar a resposta aqui. Mas isto é apenas uma captura de ecrã. E, como tal, vamos escrever antes à mão. Como sempre, façam pausa no vídeo e tentem fazer o exercício sozinhos antes de trabalharmos nele em conjunto. Muito bem, agora vamos trabalhar juntos. O que estamos a fazer é dividir 3x³ mais 4x² menos 3x mais 7 por x mais 2. E, como sempre, primeiro concentramos a nossa atenção nos termos de grau mais elevado. x vezes o quê para se obter 3x³? vezes 3x². 3x² vezes 2 é 6x². E 3x² vezes x é 3x³. E, de certeza, que já fazem este algoritmo da divisão de forma automática, quase sem pensar. Então, agora, subtrimos os termos que acabei de escrever aos termos que temos aqui. Então, vamos subtrair. Estes dois anulam-se. E, depois, 4x² menos 6x² é menos 2x². E, agora, baixamos o menos 3x. E dizemos x vezes o quê para se obter menos 2x²? Bem, vezes menos 2x. Menos 2x vezes 2 é menos 4x. Menos 2x vezes x é menos 2x². Agora, subtraímos o que temos aqui, a laranja, do que temos aqui, a azul. Por isso, ou colocamos um sinal de menos aqui, antes disto tudo, ou adicionamos o simétrico destes dois termos. E, assim, fica mais 2x² e mais 4x. E, agora, vemos que estes dois termos são simétricos. Como tal, cancelam-se. E menos 3x mais 4x é apenas x. Baixamos este 7 e ficamos com x mais 7. x vezes o quê para obtermos x? 1. Na verdade, deixem-me usar uma nova cor aqui. x vezes 1 é x. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes x é x. Agora, subtraímos estes termos. Como estes se cancelam, ficamos com 7 menos 2, que é 5. Portanto, podemos reescrever esta expressão toda aqui como... E, agora, até merecemos um rufar de tambores. 3x² menos 2x mais 1. Mais o resto, ou seja, 5 sobre x mais 2. Uma maneira de pensar sobre isto é, ao termos um resto, isso significa que ainda teríamos de dividi-lo por x mais 2. E, se realmente quisermos descobrir quanto é, será assim. Agora, para estas expressões serem completamente equivalentes, é necessário colocar uma condição acerca do domínio, pois x tem de ser diferente de menos 2. Porque, se x for igual a menos 2, isto aqui é zero. E sabemos que o denominador não pode ser zero. Mas, seja como for, para este exercício, temos apenas que introduzir isto aqui. Teríamos que o digitar. O que não me parece que seja a coisa mais fácil de fazer no mundo. Mas, vale a pena fazer. Muito bem. Então, até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.